Eu conheci a cultura racional em 1977, no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. A coisa mais maravilhosa do mundo é você fazer parte dessa cultura, você saber quem é você, quem eu sou, de onde vim para onde eu vou. Menino, isso é a coisa mais linda do mundo, você saber quem é você. Porque a humanidade está perdida, ele não sabe a direção a tomar. E a direção a tomar é a cultura racional, mais nada.